Fala pessoal, estamos aqui de novo pra mais um vídeo e desta vez, como a gente terminou toda a nossa história em Planet Century, a gente sim conseguimos catar as asas, inclusive a asa inicial que a gente vai ter que catar no início, mas eu não sabia que dava pra catar fácil no início O que a gente vai fazer agora? Porque já que terminou todos os cheats, a gente não teria mais nada pra fazer Eu resolvi gravar agora uma série sobre equipamentos e testando ele Pra começar aqui as espadas, olha, a gente tem atualmente esses tipos de espadas, não são todas aqui, são só as mais basiquinhas Temos aqui a espada mais básica de fogo, Head Blade, que é isso, é Curtain, Cortante e Fogo, esses são os bônus dela Temos a Ice Maker, no caso marca de gelo, que é Cortante e Gelo, basicamente as espadas seguem a linha do Cortante O Perfurante é pra Arcos e o dano pesado, você me lembra, é pra Marreta e pro Boomerang, eu acho que Marreta usa dano pesado Mas o fato é, temos a Black Guard Sword, a espada do Guarda Negro, que é no caso tipo pedra E a Vorpal Sword, a espada Vorpal, que é tipo raio E agora, basicamente, eu coloquei na linha aqui, pra poder ficar bonitinho, mas é pra ficar compatível com a lista ali, ó, de elementos De fogo, de gelo, etc, 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 mas essa daqui é a Shadow Hunter, Caçador da Sombra, que é uma espada de luz Eu considero ela como um elemento avançado, porque luzes, trevas, são elementos meio complexos Eles são mais trabalhados que os outros, e também, eu acho que eles são mais fortes Não tenho total certeza, mas eu acredito que sim, que eles são os mais poderosos Principalmente a escuridão, que é a próxima, aqui a Caçador das Sombras e a Praga das Sombras Que é basicamente a espada de trevas, e eu não sei se ela é a melhor Isso vai ficar pra outro vídeo, mas enfim, temos todas essas espadas E o que que eu vou fazer? Primeiramente, eu gostaria de testar e demonstrar o que que elas tem de diferente Primeiramente, vamos tratar das 4 espadas iniciais Depois a gente fala das outras A primeira espada, a Red Sword, ela é uma espada que se, no caso, que upgradeia através de Curtain e Fogo Então você tem essas runas que aumentam ela A runa de Cortante, no caso de dano cortante A runa de dano físico E a runa de fogo Logicamente, você tem as runas de chance de crítico e dano crítico Que vão aumentar os danos base, independente do tipo elemental da arma A Red Sword, ela tem uma vantagem sobre as outras espadas comuns Por quê? Porque como ela é espada elemental, ela consegue invocar ataques elementais Você consegue desbloquear tudo aqui na aba de skills Que da espada de fogo, ela invoca essas bolas de fogo que causam dano razoável Olha aqui, atualmente, essa espada tá nível 3 Ela dá 2 e 2 de dano Mas olha o dano dessas bolas de fogo, rapaz Olha aqui, 6 de dano É um dano considerável E toda vez que você efetua um ataque aqui, ó Que causa, invoca essas bolas de fogo Basicamente, ela vai aumentando Olha, você tá vendo, ó Tá aumentando, aumentando, aumentando Gasta energia pra caramba Só que o fato é Gasta energia e você fica muito poderoso Chegando a um ponto de você conseguir causar um dano DPF assombroso Vamos lá A próxima espada de gelo Como ela, no caso, trabalha com gelo Então é a runa de gelo Eu tenho a runa de gelo? Eu não sei se eu pregredei aqui A runa de gelo pra ela E basicamente, é a mesma coisa que a de fogo Só que com gelo E tem um porém também Porque essa daqui de gelo, ó Ela tem ataques que causam um efeito diferente Se você atacar pra baixo e ataque com a runa de fogo Ela faz isso daqui, ó Fogo, fogo e explosão A de gelo, ela invoca um projétil Um projétil que ataca Então, ela é mais de longo alcance Só que o projétil segue reto Isso é um ponto que também vai ser contado A de fogo, ela dá um giro aqui, ó Que invoca a bola de fogo A de gelo, ela invoca spin de gelo Que dão dano pra caramba Olha aqui que interessante O spin de gelo Se a gente colocar pra baixo, trás e ataque Ele lança um spin de gelo que cria gelos Isso daqui Tem que ser levado em consideração Porque cada arma Vai ter seus efeitos E tem uma hora que ela começa a brilhar mais que as outras A de fogo, eu acredito que ela é a mais que brilha em questão de DPS Mas olha aqui, ó A de gelo causa um efeito no slime que Eu não sei o que ele faz, mas parece da lentidão Isso pode ser utilizado quando ele vai lidar com alguns bosses Entre outras coisas Como inimigos fortes Ou em grande quantidade Partindo pra espada de pedra Agora as coisas começam a ficar complicadas Porque a espada de pedra Ela tem essa desvantagem Os ataques dela não são ataques que acompanham a gente Em meio, em movimento Eles seguem pela parte de chão Causando essas pedras no chão Que causam danos no inimigo que ficam em cima dela E até impede que eles caiam no chão Olha, eu queria pegar um momento Quando eles caem em cima dela, eles quicam O ponto é Fora isso, ela também tem uma vantagem incrível Que é o que? Olha essa mecânica interessante Se a gente colocar a pedra no chão Quando o inimigo tá caindo Ele petrifica E fica vulnerável ao ataque Isso é uma coisa que dá muita vantagem a espada Vamos lá A próxima é a espada de raios A de raios Basicamente eu vejo ela como Semelhante a de A de gelo Com projéteis que atacam Só que A de raio Tem também suas Particularidades Que nem a de gelo Ela faz isso daqui Olha o espinho de gelo Que lança pra frente A de raio Olha, ela pode invocar um raio Também tem que considerar esse fato Na hora de dar um dano Porque olha Pega inimigos baixos Inimigos altos Basicamente essas foram As espadas iniciais Só que acaba aqui Não Porque existem Certas mecânicas Que são Consideradas na hora de usar A cara de espada Vamos usar por exemplo Aqui a nossa espada de fogo Se a gente pegar ela E aumentar o rank dela A gente basicamente Chega nesse nível aqui Que é o laranja Pode-se dizer como divino E aqui a gente vai ter Basicamente Como mudar os bônus Que ela tem Vocês podem ver aqui Que a espada de fogo Ela pode pegar o bônus De torch E torch É um elemento De queimadura Basicamente Enquanto o inimigo Tiver vivo Ele vai queimar Ele tem um tempo Dependendo do nível dela E também O dano aumenta Conforme o nível dela E vamos pegar aqui Por exemplo Uma espada fraca 2 a 3 de dano Com um torch de 6 Deixa eu ver se eu pego aqui Olha aqui Quanto dano ela tira Ela é muito forte Então só um toque Para os inimigos fracos Eles estão lascados Contra uma espada dessa E fora no caso Todos os efeitos dela Ela é uma espada bonita Uma espada vermelhona O sprite dela é bonita Eu gosto dessa espada Na runa de gelo Basicamente Ela tem uma especularidade Que vem do gelo Que é o frenzen Congelando Chance de congelamento Novamente Temos o efeito de congelamento Que aparentemente Eles deixam inimigos lentos Deixa eu jogar o gelo aqui E congela alguém Congelou Acho que esse aqui É o efeito de congelamento Porque Se mostra mais fácil De fazer com um ataque Especial de gelo Mas ainda assim Só atacando O inimigo fica bem lento Acho que esse aqui Até está mais rápido Eles ficam bem mais lentos Que os outros Isso a gente pode usar Como vantagem Em algumas ocasiões Mas eu acredito Que ela não é A preferidinha Para o late game Por conta que Tem muitas vezes Para que elas quebram muito Então vamos lá A de pedra Novamente Assim como o efeito Que ela tem por padrão A gente consegue Vim aqui Tacar a era Para nível lendário E dar um petrificar Para ela Que através do ataque padrão Vai petrificar os inimigos A gente pode usar A gente pode usar isso Com a skill Só que a skill Gasta muita energia E isso tem que também Levar em consideração Porque se você pode Dar um ataque simples E de um momento Para o outro O inimigo vira uma pedra O que não acontece muito rápido Vocês podem ver aqui Enfim Eu acho melhor usar ela Com esses negócios aqui Já petrificou Está paralisado Consegue virar um alvo fácil Para os ataques Mas vamos lá Terminou ela Vamos para o azul raio Que nova E pronto O chão de eletrifique Nível 6 Com eletrifique nível 6 A gente pode Eletrificar os inimigos E ao que eu me lembro O eletrificamento Esses raios Que saem aqui E ela Basicamente eu acho Que ele faz com que O inimigo fique vulnerável A ataques de raio Fazendo eles levar mais dano Pelo que eu vi Até o momento É isso que eles fazem Então a habilidade dela É fazer os inimigos Ficarem fracos ao elemento O que pode ficar Meio forte Dependendo da situação Mas enfim Essas foram as Espadas padrões Com os elementos padrão E de forma semplória E com isso A gente pode terminar Esse vídeo Falando sobre As 4 iniciais As 4 espadas Padrões Que Efeitos Basicamente São fortes E na minha No meu rank A melhor É a de fogo Por conta dessas Bolas de fogo Que causam DPS ridículo Simplesmente Ridículo E o Torch Ele é bom Pra poder Dizimar os inimigos De início Porque você Ataca uma vez E deixa que O Torch Faça o reto Literalmente Ele vai morrer Independente do que ele queira Ai que poder forte Só toma cuidado Quando você for usar uma espada De 10 Tipo Porque caso o inimigo Seja um boss Que você quer domar Ou seja um inimigo fraco Que você ainda quer domar Também Esse Torch Pode acabar com ele Sem que você queira No caso lá Tipo Um boss Um boss Tirar no Saro Rex Que você pode domar Se você usar o Torch Com ele com 50 de vida Eu acho que você já sabe O que vai acontecer Mas enfim De início Pra mim Melhor espada É a Red Sword E a que eu acho Mais da hora É a Vorpal Eu gosto dela Douradinha E dos efeitos de raios São muito bonitos Mas enfim Esse foi o vídeo Sobre as espadas iniciais E no caso A diferença dela O próximo vídeo Vamos continuar Esse tema Falando sobre As avançadas Mas espadas Diferenciadas Diferenciadas Literalmente Diferenciadas Pelas suas mecânicas Diferenciadas